Bem amigos da Nação Ombro Negra, não tem ninguém satisfeito, né? Depois de mais uma derrota, dessa vez uns pênaltis, mais um título perdido em 20 dias neste mês de fevereiro. Reparem que eu dei um tempo, quase 24 horas para falar alguma coisa, depois da derrota contra o Del Valle. Mais de 71 mil pessoas no Maracanã, era jogo para se ganhar. Não pode se perder um título desse. Então, eu vou falar um pouco, metade vai, como o analista, o comentarista, coisa que eu faço nos últimos 50 anos, e a outra metade como já vestido o manto sagrado. Tá bom? Não tá. Tem erro? Tem. Erros? Muitos. Começaram ontem? Não. Vem de longe? Vem. Desde lá de novembro. Eu já não sei dizer se o problema maior é o técnico, porque eu acho que a química dele não combina com o Flamengo. O Flamengo não combina com essa coisa de três zagueiros. O Flamengo não combina com essa coisa de três volantes. O Flamengo é o Flamengo do toque de bola, da força, do ataque, de pressionar o adversário. Não de ficar cruzando bola na área por falta de opção. Mas, será que a culpa não é maior da diretoria? Porque foi ela quem demitiu o Dorival na calada da noite. Foi ela que, ao invés de depois do título da Libertadores... Depois do título da Libertadores, não ter dado férias para o time principal, para voltar logo no começo de dezembro, para trabalhar. Seriam três títulos a serem disputados em fevereiro. A Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Aí, contrata um técnico que só vai poder começar 1º de janeiro. O time do Flamengo está sem pernas. O time do Flamengo ainda não se achou em campo no entendimento tático e técnico do treinador. Eu nunca fui a favor de romper contrato. Mas, está difícil. Bom, ouvi dizer que os jogadores estão dando força para o VP. Então, o vestiário está bom. Se o vestiário está bom, já é uma coisa melhor. Agora, para você, de quem é a culpa maior? É dos jogadores que não estão bem? É do técnico que não se achou ainda no trabalho? Ou é da diretoria que fez um monte de bobagens e prejudicou o time do Flamengo para essas três decisões? E como será daqui para frente? Agora, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Como será? O comentarista diz, vamos dar tempo para que as coisas se acertem. O torcedor talvez dissesse, Jesus, JJ, volta, JJ. Não, 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 não Obrigado.